Olha isso! Essa aqui é simplesmente uma das plantas mais simples de você cuidar, de você fazer muda, de você manter bonita. É a Zamiokuka. É uma planta que você pode fazer muda simplesmente da folha ou de qualquer pedaço dela. Você pode fazer uma muda dessa planta. Por aí você já vê, né? O quão fácil é cuidar dessa planta. Qual outra planta você consegue lembrar que é capaz disso? Realmente existem várias, né? Mas essa daqui é meio diferenciada, porque é uma planta que você não precisa se matar para você manter ela bonita. Essa aqui mesmo, Zamiokuka, é uma planta que você não pode botar no sol, né? E também não pode botar no lugar muito escuro. Porque muita gente acha que por ser uma planta que não gosta de sol, vai colocar ela lá no fundo da casa, lá no lugar escuro. Isso não pode, porque assim você vai matar a planta. Ela gosta sim de lugar com pouca iluminação. Mas também não é para tanto, né? Se você não quiser matar a sua Zamiokuka, não coloca ela no lugar escuro não, que realmente ela não vai gostar. Está vendo? É bom um lugar assim que tenha... um lugar ideal, um lugar assim que não tenha muito... que não seja muito escuro, mas também que não seja muito iluminado. Essa daqui mesmo, a gente botou ela aqui no lugar muito bom aqui, mas ela daria bem aqui em qualquer lugar da casa, porque o lugar aqui é todo muito iluminado. Mas ela está aqui no terraço, que também está muito bom para ela. Está vendo? Essa planta aqui, ela estava morrendo porque ela estava no lugar que estava muito escuro. Então a dona dela me deu para eu transferir ela de vaso. E os outros galhos que eu peguei da outra planta, eu juntei com essa daqui, ó. Preparei esse substrato aí. Se você quiser saber um substrato, bota aí nos comentários que eu respondo na medida do possível, tá bom? É uma planta, como eu falei, muito bonita. Olha as folhas dela. Tem um brilho, ela é meia carnuda, né? Sensacional é a tal da Zamiokuka. Tem gente que acha que é uma planta que é muito difícil de cuidar, mas ela é difícil de cuidar se você não bota no lugar bom para ela, se você não dá a quantidade de água certa para ela. Essa aqui mesmo, quando eu plantei ela, eu usei um substrato de suculenta. Misturei alguns adubos nela e coloquei também, foi alguns pó de carvão e eu acho que ela gostou bastante. Sempre quando eu preparo um substrato, eu sempre boto um pouco de carvão quando eu tenho, tá vendo, ó? Então, ó, se você quiser manter uma Zamiokuka bonita, tem que estar no lugar bom também, né? Não é por estar no lugar escuro porque acha que ela não gosta de luz. Não é bem assim não, tá? A Zamiokuka também gosta de luz sim. Ela não vai gostar de um sol pleno, aquela calor toda nas folhas dela, ela não vai gostar não. Mas também, ela também não gosta de lugar muito escuro não, tá bom? Então, se você tem uma Zamiokuka que ela está ficando feia, é melhor você ver esse negócio aí, ó. Ou troca ela de lugar, tá bom? Mesmo se você trocar ela de lugar, ela ainda continua feia. Troca também o substrato dela, vê o que está acontecendo. Porque às vezes também o motivo da Zamiokuka está feia é o substrato, né? Que não está bom, né? Que está muito compactado, entendeu? Então, faz isso aí, ó. Troca de lugar, se não dá certo, troca de vaso. A Zamiokuka, você tem que molhar, tá? Não é deixar ela seca não, porque ela não vai gostar não. Tem que estar sempre molhando a Zamiokuka. Beleza? É isso aí. Se você quiser saber mais um pouco, se inscreve aí no canal, que eu estou sempre fazendo vídeo aqui de planta. E eu acho muito legal falar, assim, um pouco das plantas, porque tem muita gente que não sabe, né? Para aqueles que sabem, tudo bem. Mas tem sempre alguém que está querendo saber como é que cuida de determinadas plantas. Tá bom, gente? Obrigado a todos e fiquem com Deus.